Uma pesquisa realizada pela Fê Comércio revela hábitos de consumidores do estado do Rio que recorrem cada vez mais à internet para realizar suas compras. Uma tendência que deve permanecer em crescimento pós pandemia. Sobre esse assunto eu converso com Rafael Zandere, economista do Instituto Fê Comércio de Pesquisas e Análises. Rafael, conta para a gente o que os dados dessa pesquisa revelam. A pesquisa revelou algumas coisas, algumas mudanças que o isolamento social produziu no hábito de consumidores fluminenses. A primeira delas foi que a gente percebeu que os consumidores fluminenses concentraram o seu consumo naquilo que era absolutamente essencial no isolamento social. Então foi isso muito ao supermercado e a gente vê isso no resultado do supermercado. Comprou-se muito produtos de limpeza, produtos de higiene. Por outro lado, os consumidores revelaram também que eles postergaram ou suspenderam a compra de bens de alto valor. Bens de alto valor são bens que a gente chama de economia de bens duráveis, que são bens cuja... que são perenes. O desgaste do bem é longo. Ele demora a se desgastar ao longo do tempo. Então 81,7% dos consumidores fluminenses disseram que suspenderam ou postergaram o consumo desses bens. E eu falava, uma parte fez isso simplesmente porque não conseguem comprar esses bens pela internet. Um exemplo disso é carro. Quando você olha para o resultado do que está acontecendo nas concessionárias, do ritmo de emplacamento de novos veículos, o resultado é péssimo, é catastrófico. Isso com certeza se deve ao fato das pessoas não poderem comprar carro pela internet. Ninguém compra carro pela internet. Eu acho que isso é muito raro. Agora, bens de alto valor também são eletrônicos, eletrodomésticos. Esses bens são comprados na internet. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Uma parte deixou de comprar esses bens porque está muito... Depois do início do isolamento social, a confiança dos consumidores em relação à sua renda futura diminuiu drasticamente. Então, o mercado de trabalho está ruim. Os primeiros sinais já foram dados. Então, quando você olha para o que está acontecendo no mercado de trabalho formal, os resultados de março e abril são os piores para esses meses da série histórica. Quando você olha para o mercado de trabalho como um todo, o resultado não é muito diferente. Então, o consumidor está atento ao que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, alguns já estão desempregados. Os que estão empregados estão com medo de ficar desempregados. Ou estão com medo de ter o seu contrato de trabalho suspenso. Porque isso é uma possibilidade que a medida provisória 936 abriu. Então, eles não estão confiantes em relação à sua renda, não estão confiantes em relação ao seu trabalho. E por isso, suspendem ou prorrogam, postergam o consumo de bens mais caros, dedicam o seu consumo àquilo que é exclusivamente necessário. e deixam para depois, o que não é absolutamente necessário. São esses bens. Óbvio que eles compõem uma parte importante do bem-estar das pessoas, mas eles não são absolutamente necessários. Então, quando a renda cai, ou quando a expectativa sobre a renda não é muito boa, é normal que o consumidor tenda a deixar para depois o consumo desses bens. Então, essa é uma parte da pesquisa. Uma outra parte da pesquisa interessante é o seguinte, a gente perguntou para os consumidores fluminenses se eles consumiriam mais na internet do que antes do isolamento social. O que a gente viu é o seguinte, olha, antes do isolamento social, 73,6% dos consumidores fluminenses iam à internet ao canal online fazer contas. Passado o isolamento social, 78,5% dos fluminenses pretendem ir ou continuar indo ao isolamento social. Então, o que eu estou falando é o seguinte, parece que vai haver um aumento de 4,9 pontos percentuais no número de pessoas do estado do Rio de Janeiro que vão aos canais online fazer contas. Isso pode parecer pouco, 4,9 pontos percentuais. Mas eu estou falando de 4,9 pontos percentuais da população inteira adulta fluminense. Então, provavelmente, eu estou falando de um número que é maior do que o município de Petrópolis. Então, não é qualquer coisa. Então, eu acho que fundamentalmente isso. Então, para resumir, as pessoas passaram a consumir aquilo que era estritamente necessário, deixaram para depois o consumo de bens mais caros, que são esses bens duráveis, e aparentemente o maior número de pessoas vai, depois do isolamento social, ir para esses canais, irrigar esses canais da internet para fazer compras. Eu acho que é basicamente isso. Rafael, quantas pessoas foram ouvidas nessa pesquisa? Qual o perfil desse consumidor? Olha, foram ouvidas em torno de 730 pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. O perfil é o perfil do consumidor do estado do Rio de Janeiro. Então, a pesquisa, ela respeita critérios de renda, critérios etários, mas ele não tem perfil particular. Na realidade, o que a pesquisa pretende é espelhar a opinião do consumidor médio fluminense. Então, a gente respeita critérios demográficos, critérios econômicos, de parte de renda, de gênero, para que a gente consiga, no final das contas, afirmar olha, esse é mais ou menos o comportamento médio da pessoa que mora, da pessoa que consome no estado do Rio de Janeiro. Mas não tem um perfil particular, são todas as pessoas do estado do Rio. Agora, Rafael, com o afrouxamento das medidas de isolamento social, você acredita que esse consumidor vai continuar comprando pela internet? Eu acho que sim. A pesquisa também revelou que o número de pessoas, a proporção de pessoas que vão à internet depois da pandemia vai ser maior do que o número anterior ao isolamento social. Então, a gente estimou que a gente perguntou para as pessoas qual era o número de pessoas, a gente tentou verificar isso, qual era o número de pessoas que iam à internet fazer compras antes da pandemia e o número de pessoas que iam à internet para fazer compras depois da pandemia. O que a gente viu é o seguinte, olha, a proporção de consumidores no estado do Rio de Janeiro que iam à internet para fazer compras antes da pandemia era igual a 73,6%. Depois da pandemia, a gente espera uma proporção igual a 78,5%. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, a gente espera, pelo menos a pesquisa revelou isso, um aumento de 4,9 pontos percentuais do número de pessoas que vão à internet fazer compras. Isso pode parecer um número pequeno, mas eu estou falando de 4,9 pontos percentuais da população, de toda a população adulta do estado do Rio de Janeiro. em termos absolutos, esse número é maior do que a população de Petrópolis. Então, não é qualquer coisa. É uma população inteira de um município importante do estado do Rio de Janeiro que, depois de iniciar o isolamento social, passou à internet a fazer compras. Então, a expectativa é que... É muito difícil a gente mudar a área de consumidor, mas eu acho que talvez essa seja a grande mudança. Os hábitos são muito arraigados mais estruturados. É difícil. Eu acho que o redor responde muito bem a incentivo econômico, então ele... Quando o preço diminui, o preço aumenta, ele responde muito bem a esse tipo de incentivo. Mas os outros são mais difíceis, estão mais arraigados nas pessoas, mais estruturados. Então, é difícil você levar uma pessoa à internet se ela não tem esse hábito. Ela não está habituada a fazer isso. Ela não gosta da tecnologia. agora, o isolamento social obrigou as pessoas a fazer isso. Obrigou as pessoas a recorrer a esses canais alternativos. elas não precisavam, só que elas se viram ser essa alternativa. Então, elas tiveram que lidar com isso. Então, me parece razoável imaginar de todas as transformações que se falam do novo normal, do consumidor, me parece que é mais razoável imaginar, olha, uma vez fim do isolamento social, terminar o isolamento social, o número de pessoas que vão consumir na internet vai ser maior do que o número anterior. Eu acho que isso é normal. Enfim. Agora, esse comportamento, Rafael, acabou estimulando muito os sites de compra a investirem ainda mais em propagandas e também no tipo de serviço que ele oferece. A gente viu aí alguns sites mais conhecidos estimulando, dizendo que a entrega seria fácil, rápida. Você acredita também que nesse momento esses sites investiram, perceberam ali essa necessidade do consumidor e investiram também nisso para estimular? Não, com certeza, porque o canal online ele serviu. O que a gente viu nessa pandemia foi um negócio que a gente nunca tinha visto antes na história da economia do estado do Rio de Janeiro. então o isolamento social produziu uma queda da demanda e faturamento das empresas gigantesca. A gente nunca viu isso antes. Então, por exemplo, ontem saiu um dado que não é exatamente sobre o que a gente está falando, mas que dá um cheiro do que das estatísticas que a gente vai ver a partir de agora a respeito da crise econômica que o isolamento social produziu. Então, a produção industrial no Brasil caiu em abril quase 20% em relação ao mês anterior. Isso é uma queda brutal que a gente nunca tinha visto antes na história da economia do Brasil. O economia do estado do Rio de Janeiro não é diferente. Então, a gente pode esperar o mesmo resultado para o volume de vendas do comércio e serviços do estado do Rio de Janeiro. Isso vai acontecer. Então, por que eu estou falando isso? O resultado, a queda da demanda ou do faturamento das empresas que vendem comércio e serviços foi tão grande que aquelas que podiam disponibilizar canais online o fizeram para tentar amortecer essa queda. Quer dizer, as pessoas não saem de casa, se eu tenho canal online, então vou fazer o seguinte, vou tentar vender pelo canal online porque o canal físico não pode mais ir para a loja comprar. Então, vamos tentar conectar no canal online que aí eu amorteço essa queda na demanda. Então, muitas empresas fizeram isso, algumas investiram mais nesse canal que já era existente e outras criaram esses canais. A própria Fica Comércio disponibilizou muitos empresários de comércio são muito pequenos e não tem esse recurso. Então, a própria Comércio disponibilizou outra forma para que os empresários entrassem e criassem a sua própria loja online. A gente fez uma parceria com o Convém, a gente chamou assim. Então, esses pequenos empresários que não tinham acesso a isso, não tinham nem contato com esse mundo. Existem comerciantes pequenos que não estavam habituados a isso. É fácil a gente pensar em grandes... Eu acho que quando a gente pensa em venda online, as primeiras coisas que vêm às nossas cabeças, as primeiras empresas são as grandes empresas de varejistas. Essas empresas já fazem isso há muito tempo. Na realidade, o que elas fizeram foi talvez turbinar a ação. Mas as empresas pequenas, não. Nunca fizeram a gente pensar só uma empresa que está ali na sua esquina e que depende da diferença de pessoas que estão transgúrindo que passam em frente a pós. ela vende assim. A pandemia não só obrigou a gente estar falando sobre isso. A pandemia obrigou as pessoas que não compravam online a comprar como também obrigou ou incentivou as pessoas que não vendiam no canal a vender. Não só no canal online, claro, mas por telefone também. Isso aconteceu muito. Eu fiz muito isso. Comprar comida pelo telefone. Fiz muito mais isso depois da primeira que eu fazia antes. Então, a moral da história é a seguinte. As empresas, grandes empresas já eram de canal online, a gente pode imaginar quais são. Elas turbinaram isso, porque a demanda caiu abruptamente e o canal não era o único que eles tinham para amortecer essa queda. Agora, talvez o mais interessante, as empresas que não tinham acesso ao canal online, que nunca tinham pensado em canal online, não faziam parte exatamente do negócio passaram algumas a se movimentar nessa direção para tentar sobreviver. Então, a resposta é afirmativa. Turbinaram o canal online, criaram o canal online, então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Rafael Zanderer, economista do Instituto Fê Comércio de Pesquisas e Análises, eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Obrigado, Luciana, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado,